Música Fora Cunha, fora Cunha, fora Cunha Fora Cunha, não vai derrubar Não vai derrubar 木 проб, não vai derrubar Carreiro do Globo Tá revêbada Garreiro do Globo Não vai derrubar Banco de deutlich Vamos! Vai ser golpe! Vamos! Vai ser golpe! Vamos! A democracia é uma coisa que não se para a nossa população. O Partido Partido Social não é de hoje. Nós não vamos colocar muitas lutaduras, mas hoje a gente tem que tomar cuidado, porque existe um movimento que quer dizer que o impeachment é algo natural, que essa proposta que está acontecendo não é um golpe. Nós, no Partido Comunista do Brasil, estamos demonstrando que é um golpe. Por mais que o impeachment esteja previsto na Constituição, nós sabemos que é uma oposição liderada do Fernando Arthur Cunha, uma pessoa que não tem caráter, que já está para ser afastada da presidência da Câmara, ela está querendo descer do mundo. Eles querem ganhar no tapetão aquilo que eles não ganharam nas eleições. Então, a população do Recife, nessa manifestação, junto com o povo na rua, representa aqui aqueles que sabem que o Brasil mudou. Aqueles que sabem que o Brasil, hoje, é um país mais igual, os números aumentam. Nós sabemos como eram as taxas de inflação, nós sabemos como era a taxa de desemprego no Recife, nos anos 90, quando Fernando Henrique Cardoso e o PSDB governavam. Nós sabemos que o desemprego aqui era difícil para a nossa população. E hoje nós estamos sofrendo, inclusive, aquilo que eles fazem no Congresso Nacional, que é impedir que a presidente Dilma Rousseff possa governar. Por isso, nós estamos denunciando com muita clareza. O que está sendo tramado no Congresso Nacional é um golpe. Os nossos deputados, junto com a nossa base, em Brasília, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, estamos tentando garantir a democracia. Mas o mais importante é a alegria do povo na rua. É o povo defender do seu direito. É por isso que nós gritamos muito bem alto. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe!